Consumidores de Ribeirão foram pegos de surpresa ao receberem a conta de água neste mês. Sem sofrer reajuste no abastecimento, uma dupla cobrança na taxa de esgoto fez com que a fatura de vários consumidores ultrapassasse os 150%. As contas de água de muita gente estão mais salgadas em Ribeirão Preto. Alguns consumidores receberam faturas superiores a mil reais. Daqui a pouco não come para pagar água, né? Porque recebe um salário mínimo. Eu pagava 30 e pouco, 40 e pouco, agora a gente tem saída, a gente não sabe o que está acontecendo aí. O problema é que as faturas estão diferentes em relação à do mês passado. E em todas elas, na discriminação, a cobrança pela água, pelo esgoto e pelo tratamento de esgoto. É uma conta nova que está aparecendo na conta da gente. Eu gostaria de entender o porquê dessa cobrança. Os moradores atrelam o aumento das faturas a uma possível cobrança dupla pela taxa de esgoto. Esgoto é um só, não é? Eu acho que está erradíssimo. Não tem condições de pagar um negócio desse para eles. A fila de gente reclamando no Daerp chegou a impressionar. A todo momento saíam pessoas muito insatisfeitas, principalmente com as respostas do departamento. Rosana também notou diferenças. Na fatura do mês passado, apenas R$ 15,00 de taxa de esgoto para uma conta de R$ 72,00. Já este mês, R$ 75,00 de cobrança de esgoto e mais R$ 52,00 de tratamento de esgoto. A conta foi de R$ 231,00. De R$ 73,00 veio R$ 230,00. Tem pessoas que estão lá dentro do Daerp agora, que pagavam R$ 100,00, está pagando R$ 300,00, pagavam R$ 150,00, está pagando R$ 500,00. Está todo mundo indignado lá dentro, está todo mundo revoltado. De fato, muita gente foi pega de surpresa com os valores das contas de água em Ribeirão Preto. E sem saída, muitos desses munícipes não descartam procurar o PROCON ou a Justiça. Se eu não resolver aqui, eu pretendo ir no PROCON, resolver isso daqui, porque é um valor muito alto para a gente que trabalha, né, que depende de um salário mínimo. Está pagando esse valor de R$ 400,00 de água, mais R$ 200,00 de força, né, eu acho um valor super alto para a gente estar pagando. O Jornal da Clube ouviu um advogado especialista no assunto e ele foi claro que aparentemente há ilegalidade na cobrança. Não se pode haver cobrança por etapas ou fases, então você não pode cobrar uma tarifa de esgoto e uma tarifa de tratamento do esgoto, porque é um serviço só em várias etapas, mas a cobrança tem que ser de uma tarifa só. Neste caso, me parece claro que está havendo uma cobrança em duplicidade e ilegal. Eu acho que tem que procurar o PROCON, o Ministério Público, pode-se procurar algum advogado da sua confiança para que questione essa cobrança em duplicidade na Justiça. Davi Florin para o Jornal da Clube. O Daerp nega qualquer alteração no valor das tarifas e disse que na atual fatura os serviços são discriminados.